MENSAGEM EXTRAÍDA DE O LIVRO O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO CAPÍTULO 5 BEM-AVENTURADOS OS AFLITOS ITEM 22 SE FOSSE UM HOMEM DE BEM, TERIA MORRIDO Falando de um homem mau, que escapa de um perigo, costumais dizer Se fosse um homem bom, teria morrido Pois bem, assim falando, dizeis uma verdade Pois, com efeito, muito a miúde sucede dar Deus a um espírito de progresso ainda incipiente Prova mais longa do que a um bom que, por prêmio do seu mérito Receberá a graça de ter tão curta quanto possível a sua aprovação Por conseguinte, quando vos utilizais daquele axioma Não suspeitais de que proferis uma blasfêmia Se morre um homem de bem Cujo vizinho é mau homem Logo observais Antes fosse este Enunciais uma enormidade Porquanto aquele que parte concluiu a sua tarefa E o que fica talvez não haja principiado a sua Por que então haveriais de querer que ao mal faltasse tempo para terminá-la E que o outro permanecesse preso a gleba terrestre Que diriais se um prisioneiro que cumpriu a sentença contra ele pronunciada Fosse conservado no cárcere Ao mesmo tempo que restituíssem a liberdade um Que a esta não tivesse direito Ficais sabendo que a verdadeira liberdade para o espírito Consiste no rompimento dos laços que o prendem ao corpo E que enquanto vos achardes na terra Estareis em cativeiro Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender E crede que Deus é justo em todas as coisas Muitas vezes o que vos parece um mal é um bem Tão limitadas no entanto são as vossas faculdades Que o conjunto do grande todo não o apreendem os vossos sentidos obtusos Esforçai-vos por sair pelo pensamento Da vossa acanhada esfera E a medida que vos elevardes Diminuirá para vós a importância da vida material Que nesse caso Se vos apresentará como simples incidente No curso infinito da vossa existência espiritual Única existência verdadeira Fenelon Sens 1861